Nesse momento, chegando aqui ao pátio do Colégio Sagrada Família, a imagem de Nossa Senhora, que simboliza Maria, que esse mês foi comemorado, todo esse mês de maio, o mês mariano, e a Igreja Católica, hoje em Presidente Duda, a paróquia de São Sebastião, dando por encerramento essa festa. E depois de percorrer várias ruas da cidade, agora a imagem vem chegando aqui, no pátio do Colégio Sagrada Família, onde uma multidão já aguarda. E aí andou sendo carregado por mulheres da paróquia de São Sebastião. Nesse momento muito bonito, muito marcante, essa festa da Igreja, aqui em Presidente Duda. Você, acompanhando aqui nas imagens da TV Cidade, Canal 7, está aí o momento, a chegada de Nossa Senhora, o que vai simbolizando o encerramento hoje, do mês mariano. A comunidade católica de Presidente Duda participou em grande número do encerramento dos festejos religiosos, alusivos ao mês de maio, na noite deste domingo, dia 29. Antes da celebração, uma aluna vestida de anjo, encantou a todos com a sua performance musical, com o cântico católico. Bendita a sua Santa Maria, bendita o fruto da sobrança de Jesus. Em seguida, em procissão, entraram os coroinhas. Depois, Padre Charles Parco da Igreja de São Sebastião, acompanhado de Frei Tiago Valenza, onde comandaram a celebração da Santa Missa. A celebração de uma missa e, logo em seguida, a tradicional coroação de Nossa Senhora, marcaram o encerramento da festa. Uma verdadeira multidão lotou o interior do pátio do Colégio Sagrada Família e seus arredores, para acompanhar o ato religioso. Muitos queriam ver de perto o momento da celebração, e por isso a organização providenciaram várias cadeiras que foram espalhadas ao longo do pátio. Durante todo o mês, a igreja contou com a colaboração da comunidade para a realização da festa de maio. Cada rua pertencente à paróquia ficou responsável pela doação de leilões, ajudando ainda na preparação das missas e festividades. A reverência à Maria, neste mês, remonta aos primeiros séculos d.C. A explicação seria porque maio é a época em que as flores mais bonitas nascem na Europa. Uma alusão à Nossa Senhora, considerada a mais bela flor do Carmelo. Esta tradição chegou ao Brasil através dos portugueses.